E aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais no episódio de Vamos jogar Craft The World! Eu queria muito, antes de descer, ter acesso a umas armaduras melhores. O que nós pegamos aqui, né? Advanced Weaponry, tá? Expert Armor tá tão perto, cara. Paraquedas, Fireball, Longbow, Steel, tá? Tá, 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 tá. Deixa eu ver o que falta aqui. Tem umas armas ali, né? Longbow também. Tá, tem um porrete aqui que poderia virar uma espada, né? Vamos lá. Tem o sword, manda ver. Olha se dá certo. E outro lá, né? Se esbaldando de atirar nesse bicho. Elas também falaram pra fazer duas fazendas, uma pra galinhas e uma pra ovelhas. A gente pode tentar. Não sei se tem vantagem, né? Fazer isso, mas por que não? Cadê? Kill ali. Kill aqui. Kill nesse aqui. Opa! Boa! Tô ligado, tô ligado. É... Ô, caramba! Ô, cacete! Cara! É um sacrifício clicar nessas coisas, viu? Mas tudo bem. Acho que a gente conseguiu ali. Vai matar. Beleza, então indo lá. Hunter! E... Pra fazer uma... Hum... Gostaria de fazer uma fazenda. Certo, mas... Mas eu não queria fazer uma fazenda que... Bom, posso fazer lá em cima, talvez. Será que dá? Vou recraftar aqui. Vamos ver... Light, não sei o que... Farm, não sei o que, tá. Nails, nails, nails... É! Estamos com um problema meio sério de falta de ferro. Vou pegar aqui. E tem bastante, viu? Acho que vai dar certo. Vamos ver aqui. E eu vou até abrir um portal pra facilitar pra galera, né? Vamos ver se eles vão lá. Tô apertando o 3 aqui porque eu tava mexendo desses 4 aí. Ah, o 3 é... É velocidade máxima, né? Eu falo, ah, vamos botar velocidade máxima. Bota 3. E aí, isso aqui não. Isso aqui não é. Ah, tá. Você tá precisando de um negócio aqui. Podia fazer um scaffolding ali? É, peraí. É mais fácil clicar do que apertar o botão ali no meio do nada, né? Então, se quiser subir ali, suba. Uma escadinha, tá? E aqui o pessoal, né? Fazendo a zoeira deles. Beleza. Aumentar a velocidade, que não tem, né? Porque devagarinho assim... Inclusive, cara... Select Dwarf. Ó, eu sei que você tá trabalhando pra caramba. Vai lá, tá matando. Mas você tá com uma vida baixa. Eu vou terminar esse negócio. E tenta tirar um ronco, vai. Vai, tira um ronco. É, equipe. O último anãozinho tá faltando mais espada, né? Vamos lá. Beleza. É, também tá meio ruim, viu? Inclusive, tem uma galera que não tá muito bem. Vergoat rest, tá. Opa. Tinha alguém aí que a gente não mandou, ó. Mandar aqui. Construct não. Vai, dorme. Dorme aqui. Stockpile, né? Vai dormir. Slipping, doing nothing, digging. Não. Você vai, né? Todo mundo aí que tá meio mal, durma, enche a vida. Deixa eu colocar aqui também. Pera aí. Botar uns bifes aí. E botar alguma coisa, senhor. Não, né? Hum. Eu acho que isso aqui é só enfeite, viu? Leva impressão. Tá, o pessoal tá dormindo aí. Tá, consegui terminar as zoeiras deles. Beleza. Faça um negócio aqui, faça um negócio aqui. Faça muitos negócios ali. Aqui também dá pra matar esse bicho, né? Tá. As galinhas já foram, já, né? Inclusive, cut aqui. A gente vai precisar de bastante lenha. Lenha, lenha não, né? Qual que é? Lã, lã. Isso. Dá um fishing ali também, quando der. Deixa eu terminar ali. Tá. Vamos ver aqui. Craftar. Hum. O que é isso aqui? Diving helmet. A gente achou um desses, né? Hum. Pode trabalhar embaixo da água sem limite de tempo. Da hora. Da hora. Tem uma armadura ali, né? Tem umas botas. Que que nos falta? Pô, tu precisa... Pô, tu precisa... Pô, tu precisa de waving. Tá. Decoração avançada. Precisa de Expert Construction. Expert Construction precisa de decoração base. Nossa, cara. Nossa, que treta. Pra chegar ali. E eu não fiz nada de decoração, cara. Que que é? Wall Skin, Round Mirror, Venetians... Cara, eu não gosto de fazer essas porcaria, velho. School Shield. School Shield até combina com algumas coisas, mas... É uma frescura do caramba, viu? Vamos lá. Vamos ver se essas coisas... Deixa eu ver... Bom, ali, daria pra fazer, né? Se tivesse ferro... Ai, ai. Wooden Wall Set. Pô, também precisa dessa porcaria. E precisa botar um machadinho de ferro. Ah, meu saco. Tá, e aquele School Shield ali? Landa de Window. Esse Mirror aqui. Se não me engano. Falaram que era pra jogar aqui no meio. Opa. Ah, e clicar duas vezes. Da hora, da hora. E deixa eu ver. Pleaser ali. Vamos fazer... Tô fazendo alguns ali. Beleza. Vamos fazer outra coisa. Bookshelf. Não fiz nenhum, né? Mas... Vou continuar. Não vazei nenhum. Puta, tudo precisa de prego, velho. Tá, vai. Acho que eu tenho um pouco de material aqui pra fazer prego. Tem que fazer sim. Não mexa o saco aí. É o que dá pra fazer. Tá, Advanced Furniture já fiz esse aqui, né? Então... Esse aqui também. Tá, esse aqui precisa de... Ouro. E... E... Needles, né? Needle, needle, needle... Aí. Botar mais uns dois desses, talvez. Ó, tá começando a diminuir o efeito. E... School Shield. Bônus, a gente tem vários, né? Negócio aqui. Bota ali. Pô. Peraí. Você bebeu, cara? Iron War? Tá. Fiz aí o School Shield. É! Na medida do possível, a gente tá fazendo. Tem gente querendo vir em algum canto. Não tá conseguindo. Ahn... Não deve ser ali, não. Talvez... É, talvez seja. Talvez seja. Tá, galera vindo aqui, né? Tentando... Meter flecha. Ahn... Tá. Control, porque o bagulho é totalmente bugado. Isso. Se mata aí. E agora vai fazer suas coisas. Isso. Minero. Minero. Essa zoeira é que a gente tá precisando. Beleza. E... Vamos esperar, né? Não vou esperar nada. Posso fazer aqui direto. E a gente traz aqui... Né? A zoeira. Aí, ó. Mais um pouco de ferro. Boa. Tem mais um pouco ali pra pegar. Inclusive, pode quebrar aqui. Vai que tem, né? Atrás. Tá na área. Uh... Não tem, mas... Tem um livro aí pra cozinheiro. Boa. Tá aqui. Pode pegar. Vai. Pega tudo ali. Aqui. Tá pra descer. E aí... Bom... Cara, tem uma tocha ali. Eu não coloquei aquilo não, né? Acho que não. Qualquer jeito. Remove a tocha aqui. E... Vamos colocar outra... Sei lá. Vai. Digue aqui. Bota outra aqui. Fecha ali. Bota um grande portal. E a gente bota aqui. Ah, isso aqui é prata, né? Merda. Achei que era tudo ferro. Não era, não. Como é que bosta? Hmm... Estamos com problema de ferro. Vamos ver aqui. Prata, prata. Ferro tem ali. Muito carvão. Tem um pouco mais de ferro aqui também. Tá. Aqui tá mais perto da superfície. Mas daquele jeito escroto, né? Cheio de... De água ali pra pegar. Vai, tenta pegar aqui, ó. Gather water. Water, water, water. Water. Pra todo mundo. E depois a gente teria que descer um pouco mais pra pegar... Os... Os negócios, né? Usa aí. Abre. Já. Passou ainda mais água dentro. Eita. Dá aqui um grande portal pra galera. Inclusive ali vocês pegaram tudo já? Já, né? Pronto. Aí, galera. Tá pegando aí a água. Boa. Matando zumbisada. Boa. Vou cortar aqui. Boa. Inclusive pode até cortar ali, velho. Vai, leva. Leva essa água toda. Pronto. Matou essa porcaria. Inclusive mata esses bichos toscos aqui, velho. Olha o carinha mergulhador lá. Que da hora, velho. Mergulhador desceu lá embaixo. Tacou o foda-se pra água e foi lá. Mano. Isso. Vai lá, mergulhador. Vai lá. Vai lá. Seja foda-se. Tá. Aí, ó. Tá abrindo ali. Agora tá dando pra, né? Mexer nas coisas. Boa. Muito boa. Muito, muito boa. O carinha não consegue subir. O cara subiu. Isso aqui ainda é prata. Tem um pouco de ouro e tal, né? Certo. Tá indo aqui, né? Tá pegando as tranqueiras. Beleza. Até pode quebrar um pouco ali, né? Fazer uma... Talvez uma descidinha aqui. Pronto. Faz o bagulho aqui. E ali, como é que tá? Já pegou, né? O que tinha aqui pra pegar? E vamos continuar aqui, cara. Continua aí, ó. Pega também carvão. Se quiser pegar, leva tudo. É bom, cara. É bom levar carvão. Carvão você usa pra bastante coisa. Segundo lugar, não, aço também usa, né? Inclusive, o básico de aço é carvão e ferro. E os extras aí que coloca é só pra fazer umas mandigas aí, pro negócio ficar mais forte. Agora é isso. Tá, e aí, o galerinha da tropa da maldade aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ir lá descendo aqui. E depois a gente vê o que que faz. Deixa eu ver. Tamo indo bem, né? Tá, tem ali. Opa! Vlogger's Book, parabéns! E faz um negócio aqui. Não consegue. Hum! E tá faltando um. Bom, bom saber. Muito bom saber. Tá, você tá com uma escadinha nas costas e não tá querendo colocar. Aí, pronto. Agora foi. Opa! Opa! Ó o ferro chegando. Certo. Aqui também tem coisa pra fazer, né? Tá. Faz isso, por favor. Beleza. E aqui pra descer, né? Tá. Tá. Pronto. 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 Agora vai. Ah, tá. Ali tá uma puta transbordação. É package. Mais um. É, credo. Ok. Ali tá de boa, né? Tá. E aqui. Aqui também tá melhorando o ouro. Boa. Fazer um portalzinho pra ajudar a galera. Fazer um portalzão aqui pra ajudar a galera. Deixa eu ver Tá, mata ali, vem aqui Aqui Mais ou menos isso É, esse negócio aí Falaram que eu posso até tentar mexer Mas assim, é perigoso Quer dizer, não é a coisa mais fácil do mundo Mas Vamos mexer nisso aqui pra ver o que dá Peraí, peraí, peraí Vamos tentar vir aqui Pelo lado E peraí, peraí, peraí Craftar Deixa eu ver Vou tentar reunir a galera aqui Antes de inventar Ou podia tacar uma bola de fogo ali também Ô caramba Tá, Climber's book Ah, tá morrendo aí, ó Tá com fogo neles Aí, ó, acabou Credo, que coisa xoxa Os caras me botando medo com esse negócio aqui Ô, tem mais um ali Vamos ver aqui Tá, a gente pegou bastante ferro nessa brincadeira Deixa eu ver se eu faço aqui Expert Pro Construct, tá Basic Decoration, isso aqui Vamos ver aqui Faz mais um pouco, né Faz uns 50 pregos, tá bom E... cadê Terminou? Aí, garoto Terminou Decoração básica Agora Basic Stone Working Workshop Esse é novo, hein Stone Wall Flowers, tá Isso aqui, Stone Bridge Coluna preta Da hora Tá, quero ver se Tá de workshop E a gente vai precisar de uma table Table Só fazer ali Faz isso aqui Não, cara Não, cara Grafita aí Beleza Agora vamos para o workshop Cadê Não, não pode isso aqui Ali Workshop Vamos lá Ah, ele ainda tem que craftar a table, né Tá Ah Grilled Meat Não posso mais comer isso Hum Não sabia que eles ficavam Meio putassos De comer sempre a mesma coisa Entendi Então Chega de botar isso Vamos botar, então Botar isso aqui Não, não aguento mais comer a mesma coisa, né Interessante E aí vai comer Aí o Peixinho se escome, né Boa Boa E aí A zoeira Ah, dá para descer já Tá Tá, faltou aqui um pouco mais para ladders Vamos lá Ladder, ladder, ladder Fazer aqui 50 delas Na verdade 100, velho A gente vai Usa para caramba E vou Vou passar Aqui, ó Passar Machado Em tudo isso Porque sim Porque está começando a faltar um pouco de De tudo De madeira Inclusive, vamos vir aqui Estão descendo até ali também, né Tá E Beleza Aqui De blocos Aqui não dá, né Tá E a ideia é para vir para cá E pegar para cá Beleza O que é isso? Caiu Espero que não seja ninguém, né Tá Acho que é um Machinfo-info Beleza Portalzinho ali Para a galera que quiser descer Boa Dá para fazer agora A fornalha Workshop Sei lá Lógico que dá Table Ironpick X Wood Bota aqui Eita Bota ali Stone 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 Tem de monte também E send Send Tem aqui também Grafita aí, tiozão Espera aí Está criado Ou tem que ser criado ainda? Hum, já foi, né Tá Tinha esse negócio aqui Que eu acho que não vou usar mais Hum, não Espera aí Tá É aqui mesmo que tem que ser Beleza Construir aí A galera está querendo Construir Construir não Destruir alguma coisa Mas não está encontrando O caminho Tem bastante coisa Para upar Vai Demorar? Vai, né Então tem que tomar cuidado com a mana aí Tá Aqui estamos para descrever Descer Vamos que vamos Descer aí É, estão descendo Bem vagarosamente Ali Vamos começar Pensar aqui Em atacar esse bicho Uou Bicho doidão, hein Tá, eu estou achando Que vai dar, sim Levantou um zumbi Que da hora, velho Tá, você tomou pau lá A gente está correndo Justo Ah, os tanques Papai Noelísticos Estão aí de boa Mas a gente tem que dormir, cara Morreu? Meu creature low health Tal É, está indo, está indo Cara, ele está levantando Mundo zumbi Rapaz Vai lá Vai lá Flecheiro Vai lá Flecheiro Tá Mata Mata Esses bichos também Eles estão dando dano Pronto, vai, vai, vai Nossa, morreu um dwarf aqui mesmo Caramba Eu vou matar Tá zoeira Eu vou matar Fleche Dwarf Vai Descansar É, não mata mais ele, não Sai daqui Sai daqui Isso Pode vazar Tá, estão entrando aí Para fugir Beleza É É Para lutar Até vai Não, mas Caramba Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Todo mundo Nossa Vai dormir Tá A gente vai ter que esperar um tempinho aí Para chegar mais um anão E o foda é que a gente perde gente com habilidades, cara Quando isso acontece Muito bosta Olha os itens ali Tudo no chão depois Para pegar Vai ser trash, hein Caramba, velho Me falaram, ó Falaram, ah, você tem que correr Porque dá para matar Porque é facinho E Se você ficar enrolando muito O portal vai abrir E você vai se ferrar e tal Então corre lá e mata o bicho Aí eu fui, ó Olha o que que deu Deu nisso aí Deu no que deu, né Pô Mancada Ainda bem que ele está preso ali, né Senão ia ferrar mais ainda Vai buscar aí outros, ó Inclusive Você não tem que buscar nada, cara Você tinha que Bom Deixa ele buscar ali, mas O que você tinha que fazer mesmo Era dormir Vai lá Vai dormir, cara Você também está mal pra caramba Olha o zumbizinho ali Tá, levantou uma aí Boa Vai, mata aí Pronto E agora eu estou indo trabalhar, né Caramba, velho Inclusive, peraí Tem uns negócios aqui Da hora Tá Vamos lá Bota aqui O pessoal está Daqui a pouquinho eles Estão Estão firmeiros Estão de pé e tal Cadê o arão que está chegando? Ainda não, né Ainda não chegou Está um monte de madeira ali Para colher Tudo quanto é canto, né Então deixa eles colherem lá Bastante coisa para Carregar também Caberia uma Um negocinho Vai que eles escorregam e caem? Então, ó Mineiro mais um Mandando ver Ok Aqui exatamente Eu não sei o que a gente faria, né Poderia ser lá Deve ser esses negócios, né Stonewall, por exemplo Hum, durabilidade nova Hum, interessante Stonewall Fazer em volta aqui Daria até para tirar nossas Hum Verdade, né Daria para tirar nossas Paredes e fazer tudo de pedra Será que eu quero isso? Por exemplo Vou pegar aqui stone Cadê? Caceta Vamos lá pegar stone Botar esse negócio aqui Vamos botar Esse negócio aqui Botar esse negócio aqui Faz uns 10 Pode ser? E aí já fez mais, né Senão não vai Upar muito O que é isso aqui? Venet Estuco, não Cadê? Stone bridge Tá Esse aqui é só pedra mesmo Pedra tem que Meio que é os montes, né Certo? E aí faz umas 20 Beleza Faz até mais E que mais? Que mais? Que mais? Coluna de pedra E essa preta aqui? Essa preta que eu achei mais da hora 2 3 4 Pronto Eu acho que agora vai terminar Só que tem que ter alguém Pra Craftar tudo aquilo ali Então a gente vai ter que esperar um pouco Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele seu like Se inscreve no canal Curta e compartilha e tudo mais Xinga os carinha que mandaram Eu matar essa porcaria E por enquanto é só Valeu e Falou Tchau 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 Tchau